Olá meus amigos, minhas amigas, estou aqui gente, no sertão cearense, vou mostrar para vocês agora como se tira leite de vaca, mostrar para vocês também como se armazena o leite, primeiramente aqui na porteira tem a campainha um chucal, para a gente avisar que está chegando, quando a gente abrir eles estão lá no curral, se alguém aqui chegar, abrir a cancela, já vai avisar aqui é o tanque de resfriamento, o legal aqui é o nascer do sol olha só, ele põe aqui o bezerro para mamar um pouquinho, essa mama serve para soltar o leite, chama-se apojar, o apojamento serve para amaciar, para liberar o leite, ele tira o leite, deixa um litro para ele, aí ele vai tirar esse leite e depois deixa mais ou menos um litro de leite para o bezerro, para o bezerro permanecer assim, esse bezerro aqui tem uns três meses, olha só, deixa assim uma laçada ali e uma pontinha de corda sobrando, se caso a vaca se mexer e for preciso rapidamente soltar o bezerro, é só puxar a pontinha daquela corda que o bezerro estará solto aqui ó, olha o rapaz aqui, ordenhando a vaca aqui, manualmente gente, olha aí ó, esse aqui é bom também ó, olha só essa vaca, quantos litros dá essa vaca comendo? uns 10? 10 a 12 10 a 12 né, a vaca gente, vai conforme a ração, enquanto mais ração come né, mais leite ela dá essas aqui são bem tratadinhas, 10 a 12 litros de leite é uma boa vaca olha só gente, aqui esse tanque aqui, o rapaz vai abrir aqui, mostrar para nós como é que funciona ele lá dentro isso aqui vem, a pessoa coloca essa peneira aqui né, para coar, para não precisar abrir ele aí aqui dentro, é o sistema de resfriamento né, resfriamento aí o que é que acontece, esse leite aqui, ele, aqui um, é um tipo de um motorzinho para girar dentro né para que? para que ele não venha congelar né, só resfriar, ele resfria e ele não congela é, é, esse, esse círculo que ele refere dentro, é para o leite não parar, não parar ele não congela ah, se ele parar o motor congela ele né, aham, aí ele passa 10 minutos parado e 2 rodando hum, legal, muito bom, então tá beleza, então gente, é assim ali, ele já mostrou, ali a peneira que eles põem gente, aqui é tudo simples, mas tudo bem organizado, tudo limpinho, cada coisa no seu lugar aqui olha só, a vaca está tendo aqui uma soneca, então você pode chegar aqui ó, usar ela olha só, tem o nome ela, como é o nome dessa aqui? Camila, Camila? Vem Camila, vem Camila Vem Camila Vem Camila, olha a Camila Olha só gente, que legal O banquinho dele tem só uma perna Para não ficar em falso Esse equilíbrio aqui E já é amarrado na cintura Para ele não ter o trabalho de estar carregando o banquinho Quando ele vai O banquinho só é retirado quando termina A ordenha aqui, que é manual Eu chamo ordenha porque Olha só Falei, as vacas estão todas amarradas Cada uma nas suas cocheiras Olha só gente, isso aqui é Farelo de milho Esse aqui é o farelo de trigo Isso aqui é a casca do trigo Sabe aquele pãozinho que a gente come? O miolinho do trigo vai fazer o pãozinho E a casca para o gado Isso aqui gente é o resíduo Ele é feito do caroço do agudão Isso é muito bom O melhor alimento que tem para o gado é esse aqui Olha só, acabaram de comer Nós vamos viajando aí Vamos lá Ver onde fica o local da pastagem Olha só Então aqui É chamado pisoteio Então aqui tem um quadrado Ontem Aquele que está lá Mais Aparado Elas comeram Até meio dia Ela vai ficar num quadrado desse aqui Ok Aí a tarde muda Olha só Esse aqui foi onde elas ficaram ontem Certo? Deixa eu ver meus amigos Ficamos por aqui Não esquece o seu like aí Fui Tchau, tchau Se inscreve no canal Bye